Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Bruna Oliveira, que veio dar uma boa notícia, mas não está sendo maravilhosa ainda, porque ela não conseguiu ainda o que queria. Já vou explicar, gente. Quem acompanha Bruna sabe que alguns meses atrás entraram na casa dela e roubaram o seu cachorro Kleber. Até fiz um vídeo na época. Então, gente, na rua a prima dela passou e viu Kleber com o moço. Imediatamente essa prima, que é prima do Marquinhos, ligou para o casal e foram lá correndo pra ver se realmente era o Kleber. E chegando lá, gente, sim, foi confirmado, graças a Deus, que era o cachorrinho deles. Na época, a Bruna ficou muito mal com o sumiço do Kleber. Ficou alguns dias sem gravar, muito chorosa, porque eles tratam o Kleber como um filho. E nos vídeos dá pra perceber o amor que eles tinham pelo cachorro, gente. Então, toda a família ficou bem magoada, inclusive as crianças choraram muito com saudade do cachorro, né? Passaram o tempo e a Bruna falou que ela nunca desistiu de achar o Kleber e sempre sentia que ele estava próximo ao casal. E dito e feito, o Kleber não estava tão longe assim. Em conversa com o moço, ele falou, gente, em primeira mão que ele estava com o cachorro desde filhote. Só que a Bruna estava gravando tudo até para ter provas, não é mesmo? Quando a Bruna e o Marquinhos mostraram vídeos e fotos do Kleber, o moço já mudou de história. Falando que conseguiu um cachorro em um resgate. Isso mesmo, coisas de resgate animal. E ele disse que só devolveria o animal se eles pagassem o valor de R$ 1.900,00. Alega o cara que estava com o cachorro que ele gastou isso tudo. Quando pegou o Kleber que ele não estava bem, diz o homem que estava com o cachorro. Então, gente, a Bruna falou que pagaria, só que ela queria os recibos de onde o Kleber passou. Se não tivesse da veterinária, tivesse pelo menos do cartão de crédito, que assim diz o homem que ele pagou no cartão. Logo em seguida, ele falou que não tinha mais o cartão de crédito e ficou nisso. A Bruna falou que não se aprofundou muito no assunto porque ele estava bebendo. E resolver as coisas com pessoas nesse estado não é uma boa ideia, não é mesmo? Então, ficou nisso, gente. O homem falou que iria falar com a esposa. A esposa aceitou entregar o cachorro de boa, mas ele falou que só entregaria com o dinheiro. Então, o casal foi para casa. Eles começaram a pesquisar na internet e viu que as coisas não são bem assim. A Bruna falou que ela vai passar numa delegacia perto da casa dela. Vai se informar mais sobre o procedimento que ela tem que seguir. Tudo dentro da lei, gente. Pois é, para chegar lá já no certo e conseguir pegar o Kleber, caso ele não queira devolver o cachorro. E nesse tudo, gente, ela falou que estava passando muito mal, estava tremendo, com dor de cabeça, do nervoso que ela passou. Assim que as crianças viram ele, o cachorrinho começaram a chorar e tudo mais. E a Bruna falou que ele está num estado cheio de carrapato. Ele está bem magro e cheirando a podre, diz a Bruna. E que o próprio cara que está com ele falou que o Kleber usa ele para cruzar, gente. É, pois é. Diz a Bruna que ele mesmo admitiu. Um absurdo, né, gente? Usar o cachorro para cruzar, para vender filhote. Ai, não gosto dessas coisas. Então é isso, galera. A Bruna está vendo o que fazer tudo dentro da lei para ter seu cachorro de volta. O que mais importa é que, graças a Deus, ela conseguiu achar o Klebinho, né, gente? Que ficou muito feliz. E a primeira pessoa que ele correu foi o Marquinhos, que a gente sabe que ele era muito apegado ao Marquinhos. Então, de coração, eu espero que o fim dessa história seja feliz e que o Kleber volte para casa, para o amor e aconchego da sua família. Então, titiocas, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.